Rafael, e você gosta de empresas, qual que é o seu, assim, a sua filosofia de investimento, tem algum investidor que você se baseia você gosta ali dos ensinamentos dele cara, eu acho que assim, como eu disse já hoje, eu gosto dos grandes investidores acho que todos os grandes investidores, eles se provaram com o passar do tempo e a gente tem muito a aprender com todos eles a partir disso, pegando talvez um pouquinho daqui, um pouquinho dali eu crio o que seria talvez a minha tese de investimento ela é muito simples boas empresas em bons setores que a gente compra por bons preços basicamente é isso, então vamos começar o que é um bom setor? é muito difícil você achar uma boa empresa em um setor ruim, um setor onde todas as empresas tem dificuldade no longo prazo, vou citar exemplos varejo no Brasil cara, quantos varejistas já quebraram na história do Brasil? dezenas, centenas, talvez milhares então é um setor ruim no Brasil no longo prazo então eu não invisto em varejo quando a gente fala, por exemplo, em companhias aéreas mesma coisa, quantas companhias aéreas já quebraram no Brasil ao longo dos anos? inúmeras então eu não invisto em companhia aérea primeira coisa, achar um bom setor o que eu entendo que seja um bom setor? um setor que ele possibilite que a empresa seja lucrativa seja resiliente e que você tenha uma previsibilidade sobre esse resultado então quais são os setores que eu vejo isso que são os setores que eu invisto primeiro, bancos bancos no Brasil é talvez o melhor setor para se investir então, bancos setor de energia mas o setor de energia você pode dividir ele em três geração, transmissão e distribuição eu não gosto do setor de distribuição que é justamente aqueles que estão na ponta ou seja, até a EDP que aqui em São Paulo fechou capital agora mas são aquelas que lidam com o consumidor light lá no Rio light, pensou lá no Rio? recuperação judicial como você vai cobrar lá na Rocinha? é complicado então eu não gosto do setor de distribuição eu gosto do setor de geração e transmissão de energia principalmente de transmissão maior previsibilidade de resultado fala uma pra gente aí de transmissão empresas de transmissão que eu gosto Taesa Alupar Iza Cetep são as três empresas que eu invisto que eu gosto muito que agregam muito tranquilidade para o investidor então já falamos em bancos transmissão de energia outra é seguradoras a gente tem aqui no Brasil as pessoas não sabem disso mas Bradesco é uma grande seguradora a maior seguradora do Brasil é a Bradesco Seguros então eu gosto dessas empresas de seguros justamente por conta da sua previsibilidade ela ganha dinheiro independente de qualquer coisa e eu também gosto do setor de saneamento que é um setor extremamente previsível afinal de contas faça chuva, faça sol as pessoas vão precisar de água e de esgoto tratado então vamos lá saneamento banco, seguradora e setor energético principalmente transmissão e geração cara só com isso você forma uma excelente carteira de investimentos uma carteira que vai que vai te render bastante sim mais do que isso vai permitir que você durma tranquilo sabendo que você está ali em grandes empresas empresas lucrativas e empresas resilientes então beleza a gente escolheu os setores como que agora você escolhe as empresas desse setor que você vai investir porque muitos desses setores tem inúmeras empresas por exemplo bancos tem inúmeros bancos no Brasil qual que eu vou escolher a partir disso a gente precisa fazer uma análise mais aprofundada mas tem alguns indicadores fundamentalistas que é importante olhar ROE que é o retorno sobre patrimônio ou seja se aquele banco é mais lucrativo com o mesmo patrimônio do outro banco quer dizer que ele é mais eficiente então isso já torna já mostra que ele tem uma vantagem competitiva ali margem de lucro dividendos o quanto que é previsível esse resultado dele por exemplo hoje a gente tem muitos bancos principalmente esses bancos digitais que um mês tem prejuízo um mês não um trimestre tem prejuízo um outro tem lucro um outro tem prejuízo um outro tem lucro não é um resultado resiliente ele pode se tornar um dia mas nesse momento ainda não é então você não precisa correr esse risco tem aí os bancões ganhando dinheiro a rodo porque inventar roda eu sempre acredito que o básico funciona muito bem então pegar empresas com grandes margens com um bom retorno sobre patrimônio já é uma ótima dica e por um bom preço porque preço importa e importa muito preço importa para você comprar uma meia para você comprar uma água porque que não importaria para você comprar uma ação ou fundo imobiliário então quando a gente está comprando uma ação a gente sempre gosta de ver sobre o quanto que eu estou pagando por esse lucro então existem vários indicadores para isso mas um que talvez seja mais amplamente conhecido é o PL o preço sobre lucro o que é isso? é basicamente quantas vezes o lucro eu estou pagando então se uma ação tem um lucro de 5 reais por ano e ele tem um PL de 5 o preço dela é 25 reais 5 vezes 5 então eu não gosto de pagar mais do que 10 vezes o lucro em uma empresa acaba ficando muito caro a empresa eu acredito que isso joga o meu retorno muito lá para frente e isso faz com que a minha taxa de retorno sobre isso ela seja menor do que a que eu gostaria então empresas como a WEG você não investe? não investe assim ó é inegável que WEG é uma grande empresa só que todas as empresas do mercado elas podem ser classificadas em 4 categorias na minha visão empresas ruins e caras essa aqui você não quer nem de graça isso aqui só vai te dar de cabeça empresas ruins e baratas essas aqui existe um alto risco mas pode fazer sentido dependendo do preço que você paga principalmente para coisas de curto prazo se você tiver conhecimento e principalmente estômago para isso eu não gosto de investir nessas empresas aí tem as empresas boas e baratas essa é o que todo mundo quer é onde você tem que colocar os seus investimentos e tem as empresas boas e caras onde está a WEG nisso tudo para mim uma empresa boa e cara agora tem muita gente que defende a WEG e fala ela está cara há 10 anos e é difícil discordar porque os números falam por si só mas eu particularmente não invisto em WEG não gosto de WEG não por não ser uma boa empresa muito pelo contrário é uma grande empresa mas eu acredito que existem oportunidades muito melhores às vezes tem margem também bem apertada uma boa empresa é porque WEG está no setor industrial o setor industrial ele trabalha com pequenas margens esse é um outro problema não é exatamente o tipo de ação o tipo de empresa que eu gosto de comprar eu gosto de comprar empresas com uma larga margem líquida ou seja que lucram muito vou te dar um exemplo a gente falou agora pouco de transmissão de energia a Taesa tem uma margem líquida entre 50% e 60% o da WEG é entre 10% e 15% ou seja para cada 100 reais que entra na Taesa ela lucra quatro vezes mais do que esses mesmos 100 reais entrando na WEG você concorda comigo que não é que a Taesa lucre mais porque a WEG pode até vender mais é que o resultado da Taesa é muito mais resiliente porque ela tem muito mais gordura do que a WEG aconteceu uma merda muito grande e a Taesa sobrevive e a WEG não necessariamente e assim a Taesa por exemplo a gente está falando de transmissão de energia é um setor essencial para a economia não tem como você não pagar o boleto não tem como a energia produzida e está aí puto tem que levar até São Paulo cara alguém tem que transmitir e está cara a energia viu Rafael e vai ficar cada vez mais porque eu vi é esse mês gente é eu a minha esposa e a Laurinha 301 reais o ano de energia igual lá em casa e é uma casa pequena igual lá em casa lá em casa sou eu minha esposa e meus dois filhos 300, 350 reais por mês todo mês assim todo mês eu pensei que ia diminuir que eu fui para uma casa menor aí tomei na cabeça me enganaram me enganaram fui tapeado igual um pica-pala mas está caro a energia e só vai por ela realmente não tem como você pegar e falar não vou pagar como? por que? só para as pessoas entenderem porque eu gosto tanto do setor de transmissão porque as pessoas acham que as empresas de transmissão elas ganham dinheiro com o quanto de energia ela transporta isso não é verdade ela ganha dinheiro pela disponibilidade da linha então se passou energia se não passou não é problema dela o problema dela é que esteja disponível e esses contratos são reajustados anualmente pela inflação é por isso que você está vendo cada vez mais a tua conta de energia mais cara porque a inflação está pressionando o valor da conta para reajustar tanto a geração quanto a transmissão e por isso por que isso vai piorar? a gente volta naquela questão do governo que a gente falou agora há pouco se o governo gasta muito ele é perdulário isso gera inflação se a inflação é cada vez maior o quanto de energia vai acompanhar vai acabar acompanhando e é por isso que é importante investir em ações sabe Luan? por que? as ações elas são proteções naturais contra a inflação por que? porque boas empresas conseguem repassar a inflação no preço para o cliente é o caso das transmissões de energia é o caso dos bancos é o caso das seguradoras das empresas de saneamento elas repassam a inflação então por que que investir nas empresas é uma proteção da inflação? porque se ela te paga um dividendo sei lá hoje um real por ano por ação se a inflação for 10% é muito provável que ela no mínimo vai pagar para você no outro ano um real e dez verdade ou muitas vezes até mais muito provavelmente mais porque é uma boa empresa que está crescendo então é por isso que é importante a gente né estar falando sobre isso mostrando isso para a população para que as pessoas entendam que é importante ela investir a longo prazo como a gente já falou aqui inúmeras vezes senão ela vai ficar numa situação difícil lá na frente Tubarões se vocês quiserem ver cotação de ações de fundos imobiliários de BDRs ETFs criptomoedas você consegue ver através do site do investidor 10 a plataforma completa tem diversos rankings também maiores lucros maiores ROIs empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses é uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira o QR Code está aqui na tela só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também também